Nesse dia de votação aqui em Caicó transcorre muito tranquilo. Segundo as informações repassadas a nossa reportagem, funcionam 21 locais de votação e ainda 129 secções. Estão aptos a votar é aqui em Caicó 44.436 eleitores. Segundo as informações aqui repassadas pelo TRE, apenas uma urna apresentou problema da comunidade Vila do Sabugi em Caicó. Foi feita a troca rapidamente desta urna. A nossa reportagem registrou o voto da candidata Franciele Lopes, que compareceu ao colégio diocesano seridoense em Caicó e conversou com a nossa reportagem. A candidata Franciele Lopes, o PPS, votou aqui na escola diocesano seridoense aqui em Caicó. Franciele, como é que você avalia aí essa campanha 2014 e esse dia da eleição? Bom dia, Cardoso. Bom dia a todos os telespectadores. Nós avaliamos de forma positiva. Nós fizemos um trabalho de pé no chão, de forma muito consistente. Nós conseguimos ocupar um bom espaço nas redes sociais. Nós visitamos o máximo de lugares possíveis aqui dentro do Rio Grande do Norte. E a nossa campanha, apesar de ser muito limitada, nós fazemos uma avaliação muito positiva. E nós estamos confiantes na vitória. As suas propostas, você espera que tenham sido bem absorvidas pelas pessoas que você visitou? Com certeza. Nós percorremos as feiras livres, os comércios das cidades. Nós conversamos com o máximo de pessoas possível, levando não só as nossas propostas, mas a consciência por uma nova política, por uma candidatura ficha limpa, por uma campanha limpa. Apesar do ponto de vista estrutural, nós sabemos que nós fizemos uma campanha de certa forma desigual. Mas nós conseguimos levar a nossa mensagem à maioria dos potiguares. De Caicó, com imagens do José Alberto Cardoso Silva, nas eleições de 2014.